. Olá malta, espero que esteja tudo bem com vocês. Hugo me deixe-se aqui com o Prozis Ubic. Ok? HR. Earthrate. Ya. Isto de vez de batimentos cardíacos. Normal, num smartwatch numa smartband. Parecido com a Masfit da Xiaomi. Bip, Bip S, Bip Lit. Ok? Sim, mais ou menos no formato quadrado. Cenas. Aqui temos um smartwatch com um corpo em aço. Ok? Borreiro. Aço, plástico, braceletes. São em borracha com o aperto rápido. O aperto rápido, pronto. Aquela patilhazinha para tirar a bracelet se quiserem trocar. Porque parece ser uma bracelet standard. Que podem trocar por outra de outros smartwatches. Ou mesmo num relógio normal convencional. Porque o encaixe parece ser semelhante. Temos aqui dois botões. Um que é o de retroceder. Não é? Desligar o ecrã e retroceder. E temos aqui o outro que é de um botão rápido. Vocês podem escolher um desporto que vocês queiram. Ou neste caso eu tenho bicicleta. Em que deixam o dedo. Ok? Durante uns segundos. E ele vai automaticamente começar essa atividade. E vou agora mostrar-vos aqui o menu do smartwatch. Relativamente ao smartwatch ele tem aqui dois botões. Um aqui lateral. Lado esquerdo e lado direito. Aqui este com o ecrã ligado é o botão de detalhe. Ou seja, deixando o dedo começa logo a praticar o desporto que vocês selecionaram. Neste caso eu tenho bicicleta. Ok? Começa logo a contar. E agora deixei aqui o dedo para cancelar. Pronto. Também serve como, se não me engano, para retroceder. Não. Não. Acho que não. Acho que é só mesmo para essa opção. Pronto. Desligando para este lado. Temos aqui as informações. Servir como lanterna. Não perturbar. Encontrar o smartphone. Para passar de energia. Pronto. Temos aqui algumas mensagens. Ok? Certo? Tem aqui mensagenzinhas. Clicam. Depois podem ler. Podem apagar. Talvez se retrocedia. Não. Este botão não faz mesmo nada. É só mesmo retroceder aqui. Pronto. De baixo para cima. Tem aqui informações de espaços de hoje. Calorias perdidas. Estimativa de quilómetros. Ok? Feitos hoje. Para o lado começamos a entrar no menu. Workout. Tem aqui os modos de desporto. Estão aqui 8. Ok? Mas tem mais na aplicação. São 14. Tem que tirar uma para colocar outra. Ou seja, o limite é o 8 aqui na smartband. Batimentos cardíacos. Ok? Começa logo a contar aqui. Já está a ver. Estão a ver aqui. Está a contar já. Relax. Aqui o modo para 1 ou 2 minutos em que vão inspirar e expirar. Pronto. Ele vai fazer as vibrações para vocês saberem sentar a olhar para lá. Alarme. Música. Controlar a música. Aqui tem coronómetro e temporizador. Ok? Record. Os desportes que vocês fizerem aparecem aqui. As informações. E aqui definições. Nas situações temos os temas. Podemos mudar aqui os watch faces. Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Também podem mudar isso na página inicial. Já vos mostro. Aqui o brilho. Podem aumentar ou diminuir. O atalho. Neste momento como vos disse eu tenho bicicleta. Mas podem mudar. Só podem ter um. Ok? E depois aqui about e desligar. Aqui no menu. Ok? Esta é o watch face. Vocês deixam o dedo. Oi? Deixam o dedo. E ele muda. Ok? Muda. Vocês escolhem uma outra qualquer que queiram. Tem aqui 7 ou 8. Pronto. Podem escolher qual que querem. Temos aqui um smartwatch com certificado 5 ATM. Portanto. Natação. Chuva. Tomar banho com ele. Não vou ter qualquer problema. É um smartwatch feito para desporto. Temos 7 watch faces que podem alterar. Não é entre essas 7. E temos 14 modos de desporto. No smartwatch apenas suporta 8. Ok? Portanto tem que ir à aplicação. Se retirarem duas colocam outras duas. Retiram uma colocam outra. Pronto. No máximo podem ter 8 aqui. Mas a aplicação tem 14 que podem alternar entre elas. No máximo de 8 na smartband. Aliás no smartwatch. Ecrã TFT LCD de 1.3 polegadas. Resolução 240x240. Tem aqui se não me engano 5 intensidades de brilho. Portanto não vou ter problemas. Eu pelo menos não tive problemas a ver à noite. Tenho sempre usado. À noite não. A ver no sol. Tenho sempre usado no 3. Aqui no brilho. Não tive até agora qualquer tipo de problema relativamente ao ecrã. E vou agora mostrar-vos a aplicação que é Prozis Go. Para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é que podem esperar. Tem aqui a dashboard. Com as informações todas. Aqui no mais podem adicionar o novo dispositivo. Quando abrem a primeira vez para adicionarem a vossa smartband ou o que for. Tem aqui toda a informação. Os passos que dei hoje. Tem aqui a informação dos outros dias para trás. Tem aqui as datas todas. Domingos. Sábado. Veja. Não sei se está feito. Tem aqui tudo. As calorias. A distância em todos eles é igual. Tem aqui esta semana. Semana passada. Tem aqui as informações todinhas. Ok. Batimentos cardíacos. Tem aqui a média. O sono. Ok. Aqui no sono também podem ver. Ok. Porque tem aqui dentro do sono. O tempo que dormiram. O sono profundo. O sono leve. Todas as informações aqui na dashboard. Depois. Tem aqui isto. Que tem as informações por dia. Ok. Por exemplo. Hoje. Ontem. Tem aqui a informação total de calorias perdidas. A distância percorrida. Total de passos. Tem aqui a informação por dia. Aqui amanhã ainda não é. Mas pronto. Todas as informações. Tudinho o que quiserem saber. Ok. Por acaso não dá para clicar. Não. Tem aqui mesmo a dashboard para clicar. Depois. Aqui na conta. Tem aqui os objectivos. Vocês definem os objectivos que querem. Todos eles. Pesos. Exercícios. Distâncias. Calorias. Passos. De sono. Tem aqui limites. Tem aqui a dashboard. Aqui. Clicam na vossa smartband. Ou no produto que tiverem da Prozis. E aqui podem definir. Alerta de chamadas. Alerta das apps. Não dá para todas. Só SMS. E-mail. Facebook. Whatsapp. E Instagram. Skype. Twitter. LinkedIn. Não tem instalado no smartphone. Por isso é que não aparece aqui. Alerta sedentários. Despertadora. Zonas. Frequências cardíacas. Limites. O smartwatch. Para ligar o ecrã ou não. Atalhos. Exercício. Ok. Isto são os que aparecem na smartband. Se retirarem um. Podem colocar outro. Ok. Tem um limite de 8. Mas no total são 14. Ok. Só podem aparecer 8 no smartwatch. Mas no total tem 14. Ok. Assim. Pronto. Formatos da hora. Comprimentos da passada. Pronto. Tem algumas informações. Tem algumas informações. E aqui. Pronto. Alguns. Registos. Ok. E depois aqui o vosso perfil. Para definir o vosso. Nome. Vosso peso. A vossa altura. Também. E basicamente é isso. Não tem GPS. Ok. Isto é que é um ponto assim mais chato. Porque tendo em conta que é um smartwatch de 70 euros. Ok. Com um código de desconto. Algum de eles. 15% de desconto. Em 70 euros. Está tipo 10 euros. Portanto fica a 60. Ele custa 70. Se cá fica a 60 euros. Aliás. Custa 70. Fica a 60. Com 15% de desconto. Mais coisa menos coisa. Ok. Mais ou menos. 60 euros. A Masfite Bip e o S têm GPS. O Lit não tem. Mas se calhar vocês compram o Masfite Bip S por tipo 50. Talvez. 50, 60 pelo mesmo preço. E que pronto. Já têm GPS. E ter GPS é realmente muito importante. Principalmente para quem pratica desporto. Não é super fundamental. Ok. Porque aquilo faz um mapa e realmente conta os quilómetros mais próximos da realidade do que se for por uma estimativa de passos. Normal. Não é? Apesar de mesmo que o GPS falhar um bocadinho. Mas é mais real do que estimativa por passos. Não é extremamente fundamental. Ok. Mas se der para ter. Acho que é interessante para terem voadores mais próximos da realidade dos quilómetros que fizeram. Essas coisas todas no desporto que escolheram fazer. A nível de bateria. 210 mAh. Eles dizem que dura cerca de 12 dias. Ok. Eu tenho usado. Não tenho usado os modos de desporto. Ok. E tem durado mais tempo. Ok. Portanto. 15, 16 dias. Um bocadinho mais do que os 12. Mas pronto. Os 12 dias depende dos modos de desporto. Se vocês usarem mais modos de desporto. Verem mais vezes os batimentos cardíacos. E afins. Mais uma coisa mais regular. Vão esvaziar a bateria muito rápido. Ok. Portanto. Os 12 dias é uma média entre um uso muito intensivo e um uso mais soft. Portanto. Eu tenho feito um uso soft. Tem durado tipo 15, 16 dias. Portanto. Acho que está. Duas semaninhas. Acho que está perfeitamente aceitável. Malta. Da minha parte é tudo. Como vos disse. Este smartwatch custa 70€. Com um código de desconto. Aliás. O comodeiros fica com 15%. Fica a tipo 60. Verifiquem o que é que há no mercado com GPS. Ok. Amazfit Bip S. Parece-me ser uma boa opção. Este aqui não tem GPS. No entanto. Pá. Gostei. É muito leve. Não sinto. Parece que faz parte. Não está aqui. Também tenho aqui o meu Huawei Watch Fit. Ok. Também é muito levezinho. Muito fixe. Um ecrã muito porreiro. Mas a nível de bateria. Cenas. Se usarem GPS. Eu já usei GPS. Durante. De manhã. Até. Final do dia. E dois dias. Um dia e meio. Foi a bateria à vida. Mas pronto. Se calhar este aqui. Ou o Amazfit. Não sei como é que é a doação de bateria do Amazfit Bip S. Ou normal. Com o uso intensivo de GPS. Não sei bem como é que funciona. Mas aqui no Huawei Watch Fit. A bateria foi à vida muito rápido. Aqui no da Prozis. Apá. Cenas. Está fixe. Como vos disse. Doze dias. Se usarem o GPS. De vez em quando. Se usarem muito. Vai durar menos provavelmente. Mas. Se calhar. É uma boa solução. Terem um smartwatch. E por este preço conseguem. Com GPS. Na minha opinião. Se calhar um Amazfit Bip S. Será uma boa solução. Malta da minha parte. É tudo. Link na descrição. Se quiserem comprar. Ou qualquer outro produto da Prozis. Código de desconto. Hugo Medeiros para 15%. Um grande abraço. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.